Tem alguns elementos de ontem que são muito bons, né? Que certamente o Diniz vai levar. A história das crianças vai mexer com o vestiário do Subinente. Vai mexer muito com o vestiário do Subinente. Você acha que vai servir de motivação essa história? As duas coisas. O negócio do time de aposentados... Do Telegraph. O Diniz vai mexer nisso no vestiário. Inclusive, na sequência, a gente vai trazer aqui, porque o Felipe Melo foi perguntado a respeito disso, a gente vai falar sobre isso. Não quer dizer que o Diniz leve para o vestiário, que o Pruminense leve para o vestiário e que isso dê resultado no campo, mas que vai para o vestiário, vai. A história do time de aposentados e a história das crianças ontem. A história das crianças, eu vou até considerar a hipótese de ter havido um mal-entendido improvável, porque criança sabe o que é. Mas vamos considerar que o segurança não deixou o Ralo antes falar? Digamos, tá? Mas a criança vai carregar para a vida inteira isso. Hoje, os filhos do Samuel Xavier e do Ganso acreditam em Papai Noel e não acreditam no Ralo. Então, isso vai para o vestiário. Eu tenho uma história na Familiar, que não foi comigo. Foi com o meu irmão, que mora em Londres, que é mais novo do que eu. Uma cena que eu não presenciei, que foi ele pedindo autógrafo para o Jorge Mendonça em 1976 e o Jorge Mendonça recusando. Eu, que não fui a vítima, lembro disso até hoje. As crianças vão levar isso. Repito, os filhos do Samuel Xavier e do Ganso hoje acreditam em Papai Noel e não acreditam no Ralo. Exatamente, só para contextualizar, porque a esposa do Ganso relatou nas redes sociais que as crianças encontraram o Haaland num shopping ali, estava vazio no momento, foram pedir uma foto para ele e foram ignorados e que isso marcou negativamente a impressão porque eles o tinham como um grande referência, um grande ídolo, e o fato dele nem sequer esboçar uma reação o deixou totalmente decepcionados. Isso é sobre isso que o PVC está falando nesse momento. E o outro ponto, que foi tema na entrevista coletiva do Felipe Mello, na sequência se a gente tiver o Alê Araújo ele vai conversar com a gente ao vivo sobre isso, é da questão do time de aposentados. A maneira como a qual o time do Fluminense foi chamado pelo The Telegraph numa análise prévia a final do Mundial de Clubes sobre um time de Soccer Age, antigo torneio beneficente que envolvia ex-jogadores de futebol. Aquela expressão que tem muito torcedor que usa, mas aqui a gente está falando de um jornal, falando do tal do ex-jogador em atividade, mas chamando de time de aposentados. Isso é uma faísca, acho que o PVC tem toda razão, Rodrigo, certamente no vestiário vai ser assunto. Já deve estar sendo, inclusive. É, vai ser usado. Assim, eu só queria fazer duas ressalvas aqui, porque assim, fica parecendo que o Telegraph representa, esse colunista específico do Telegraph representa um pensamento inglês sobre o Fluminense. E não é o caso, né? O City foi bastante respeitoso em todos os jogadores, ou o próprio Guardiola ao falar sobre o Fluminense, né? Não houve um desrespeito do adversário. Houve ali uma análise do jornalista, de um jornalista, e não me parece que seja a imprensa inglesa em peso e tal, não sei o quê. E esses jogos do Mundial de Clubes acabam causando um festival de ignorância de parte a parte. Não sei se você, o Razão e o PVC, tem essa impressão também. No Brasil também, muitas vezes as pessoas não veem direito os outros times, tem preconceito contra times, principalmente os times que não são europeus, mas mesmo contra o europeu, fica ali no negócio, ah, mas fulano de tal, esse grillish aí só tem coxa, é um festival de preconceito dos dois lados, que tem pouco de... E aí a gente está olhando especificamente para o que essa manchete ridícula, o texto ridículo que o moço fez ali sobre, eu não sei, falando de Soccer Aid e tal, não sei o quê, mas às vezes acontece em menor grau aqui também na imprensa brasileira esse tipo de coisa, como a gente se refere a times de fora e tal, principalmente não europeus, mas mesmo aos europeus. Muita ignorância, eu acho que acontece na análise. Na questão do Haaland, é triste, pô, não atender as crianças e tal. Eu só vou... Assim, a gente não pode julgar pessoas às vezes por um episódio, eu não sei como é que é o Haaland no dia a dia, então não vou dizer que ele é a pessoa, sabe, mais antipática do mundo. Pode ter acontecido por uma circunstância específica. Eu não gosto de julgar uma pessoa por um episódio, né? Enfim, mas eu concordo com o PVC, causa um trauma na criança, né? Ela está ali esperando receber e vai ser usado ali pelo Fernando Diniz, possivelmente, embora ele não tenha muito essa coisa específica, né? Ele gosta muito mais de falar da alegria, coragem, que foi a coisa que ele usou no intervalo, né? Do jogo contra o Haaland, de jogar para frente. Eu concordo com o PVC, eu acho que ele não vai abrir mão da característica dele, de jogar, porque não abriu mão em nenhum momento da carreira dele. Quando você pergunta para ele, ele às vezes fala assim, vocês já não me conhecem, né? Eu vou jogar do jeito que o meu time joga. então acho que não vai abrir mão de fato, mas eu acho que talvez ele use muito mais isso, e aí estou chutando, essa coisa da alegria dele representar o futebol brasileiro e tal, do que exatamente uma coisa de rancor e tal. Isso talvez fique mais para o próprio Ganso e para o Samuel Xavier, que devem estar chateados com o que aconteceu com a família deles, né? Pessoalmente, claro que isso pode mexer também com a cabeça um pouco. A gente vai comentar agora sobre a declaração que o Renato Gaúcho fez a respeito do Fernando Diniz, ele participou de um podcast e se referiu ao discurso e à maneira, na verdade, ao estilo de jogo do Fernando Diniz, só para apontar em cima disso que o Rodrigo falou, porque esse discurso do Fernando Diniz foi divulgado, né? Pela Flu TV dos bastidores, ali prévio intervalo e pós-jogo do Mundial de Clubs contra o Hawaii na semifinal, ele fez um discurso bastante inflamado sobre mais do que ganhar, é sobre ser fluminense, jogar com alegria, depois ele cita também, a gente joga pelo Brasil para ser brasileiro, contra a exclusão social, contra o racismo, um discurso bem inflamado do Diniz, como é peculiar dele já em outros momentos da carreira, ele usa esse tipo de intensidade, se é que dá para chamar nessa palavra, no pré-jogo, curioso que no intervalo ele fala exatamente o que ia acontecer, a gente vai fazer o primeiro, vai fazer o segundo e não vai tomar, e aconteceu isso, o Menino fez o 2x0 e acabou vencendo a semifinal. Temos Alexandre Araújo para conversar com a gente ao vivo aqui, depois desse, depois desse, não, desse dia que está sendo agitado prévio a final do Mundial de Clubes, bom dia, quase boa tarde para nós aqui, você com um belo cenário por aí, Ale, seja bem-vindo. É, para mim aqui já quase boa noite, seis da tarde, sol já se pondo aqui, Diniz e Felipe Melo, considero um coletivo hoje aqui, é claro que a abertura não poderia ser muito diferente, ainda mais com a presença do Felipe Melo, todo mundo repercutindo a publicação do The Telegraph, um jornal britânico que falou que para o Manchester City ser campeão mundial, ele teria que vencer um time que fazia jus ao Soccer Aid, aquele evento de ex-jogadores. E aí, assim, o Felipe Melo chamou o jornalista de idiota, depois o Diniz também repercutiu, falou que, independentemente do resultado, se o jornalista não está certo, é um imbecil, então, assim, foi uma publicação que acabou, assim, dando um pouco do tom do início da coletiva ali do Fluminense. Voltando um pouquinho para o Diniz, ele falou que vai manter o estilo, vai corrigir algumas coisas que ele considerou que o time errou contra o Al-Arle, e aí ele considerou três pontos para esses erros. O primeiro, que a gente já tinha até citado aqui, foi a questão do gramado, ele achou que o gramado de treino estava diferente do gramado de jogo, que a bola, o gramado estava molhado, um gramado mais baixo, ele comparou aos gramados de grama sintética que a gente tem no Brasil. E aí também ele falou que tinha uma questão de ansiedade pela estreia e, óbvio, erros táticos que ele disse que quer corrigir, que ele observou contra o Al-Arle, mas que vai manter o estilo, e disse que, assim, fez elogios ao City, ao Guardiola, ele e o Felipe Melo, disseram se tratar de um dos melhores times do mundo, de um dos melhores treinadores do mundo, mas que não impede o Fluminense de sonhar. o Felipe Melo falou muito em fé, falou muito sobre questões do ano passado, que ele vem desde do ano passado, e o Diniz também, de que quando o Diniz chegou, o time estava na zona de rebaixamento, na estreia dele, o time entrou em campo na zona de rebaixamento, e hoje está numa final de Mundial. O Felipe Melo lembrou, ah, tudo começou com uma conquista da Taça Guanabara no ano passado, então, assim, essa questão também da fé, de acreditar, de sonhar, foi também um tom aí que os dois falaram bastante. E o Guardiola falou ainda há pouco, quando perguntado sobre a publicação do Telegrafo, ele falou que não comentaria nada que saísse na mídia, mas que ele respeitava muito o time do Fluminense, sabe do que o time do Fluminense é capaz. Ele citou o Felipe Melo, o Marcelo, o Martinelli e o André, nominalmente, ao falar sobre como que é o estilo do Fluminense, comparou o estilo do Fluminense a um estilo do futebol brasileiro que ele se encantou lá nos anos 70 e 80, até depois ele ressaltou, foi perguntado novamente, ele falou sobre 82, então que é um estilo de jogo que ele admira muito e que ele sabe o que vem pela frente e aí depois também uma questão que a gente também já debateu aqui sobre a importância que os europeus dão a final do Mundial. O Diniz falou, desculpa, o Guardiola falou que conversou com os jogadores sobre isso, mostrou para eles que não é todo mundo que vai conseguir disputar uma final de Mundial, até na hora ele fez uma comparação com a Premier League, na Premier League a gente vai estar lá na próxima temporada, na próxima temporada e na próxima temporada. Eu não sei quando a gente vai estar novamente, desculpa, tem um bichinho aqui, não sei como vai estar quando a gente vai estar novamente numa final de Mundial, então ele falou aí sobre a importância de se ganhar e falou, quando se ganha o Mundial é uma conquista para sempre. Então o Guardiola que já é campeão mundial, Deu também falou sobre essa conversa que ele teve aí com o elenco para antes da final de amanhã. Muitas manchetes e informações importantes que o Alê traz para a gente aqui das coletivas dos dois lados, só para começar como diria o outro por partes, nessa do Felipe Mello a declaração dele, eu nunca tinha ouvido falar, rebatendo a questão dos aposentados, nunca tinha ouvido falar desse jornal, aí já começa. Depois de falar essa bobeira, sei quem são, eles foram inteligentes, foi uma forma de chamar o público, as redes sociais vieram para dar voz a muitos idiotas, idiotas como esse que falou isso. O Fernando Diniz foi mais ou menos nessa linha também ou foi um pouco mais polido? Como é que foi a resposta do Diniz? O Fernando Diniz, a gente até depois botou um pouquinho mais ali abaixo, o Fernando Diniz ele fez questão de dissociar essa manchete, essa questão da idade ao resultado. Ele falou, amanhã a gente pode empatar, ganhar ou perder. Isso não vai dizer que esse jornalista está certo. Se a gente perder, o pessoal passou certo por ter falado isso do time do Fluminense, ele considerou uma falta de respeito, então assim, ele dissociou essa ideia de um time veterano, um time aposentado do Fluminense em relação ao resultado. Independentemente do que acontecer amanhã, o Diniz considerou uma falta de respeito, disse que o Fluminense joga a bola porque ama o futebol, ele está ali, esses jogadores citados na matéria amam o futebol, se preparam, então ele fez essa questão de dissociar e no finalzinho ele falou que a gente não pode cair nos mesmos erros desse imbecil, que ele até também falou sobre a imprensa no geral, mas assim, a gente não pode cair nos mesmos erros desse imbecil, aí ele lembrou que o Ganso foi vaiado não tem muito tempo, falou que o Felipe Melo desde que chegou o Fluminense tinha essa coisa de querer quase que acabar com a carreira do cara, então assim, foi mais ou menos nesse tom que o Diniz usou para falar sobre essa publicação. Não é o resultado do jogo que define o que está errado ou não, se o City ganha da gente, o cara tem razão? Não, porque é uma falta de respeito, isso é uma coisa que temos que aprender, como muita gente no Brasil torceu para que esse time fosse de aposentado, amanhã pode ganhar, perder ou empatar, mas esse cara nunca vai estar certo, não vamos jogar para responder, vamos jogar por uma declaração muito maior a resposta do Diniz, relatada pelo nosso Aleário. E aí só para a gente dar um contexto que esse finalzinho ele falou, a gente não vai jogar para responder porque ele foi perguntado diretamente se a resposta a essa publicação seria uma vitória, e aí ele começa dizendo, dissociando, o resultado sobre a publicação, e aí no finalzinho ele falou, isso aí não vai jogar para responder. É engraçado a resposta do Diniz, porque não é redimensional, é um jornal inglês importante, não é? falar desse jornal é uma coisa, o cara foi mal, o Telegrafo é um dos quatro, cinco maiores jornais da Inglaterra, não dá para dizer que é um jornal irrelevante, eu ia só lembrar que no ano passado teve algo similar, só que do outro lado, o Awilau depois ganhou do Flamengo, alegou que usou algumas publicações de jornalistas, de imprensa, né? É, eu acho que era de mídia direcionada ali do Flamengo e tal, não sei o que, de que elas, de que, de que eu, menosprezando o Awilau e tal, não sei o que, e que aí depois o Awilau ganhou e tal, não sei o que, eu acho essa coisa de resposta meio tola, mas é mais tolo ainda, e eles não estão dando resposta, não estou falando do Felipe Melo, estou falando desse negócio de querer que vai responder no campo e tal, não sei o que, mas mais tolo ainda é esse tipo de ignorância, como eu estava falando, que está acontecendo muito no Mundial de Clubs, e dos dois lados, da nossa parte, às vezes também, da nossa parte mídia brasileira, acontece também, então eu acho que isso é um debate pobre, debate que tenta chamar atenção ali, só que o Felipe Melo gosta de uma rede social também, né? Então, ele sabe usar esse tipo de coisa. Desse mal aí, ele também bebe de vez em quando. Ele sabe usar esse tipo de coisa, inclusive sobre essa questão de sonho que o Ale fala, que ele comenta na coletiva, ele também falou isso no vestiário, nos bastidores do jogo antes do Awilau, que é o sonho do Fluminense agora, estando no Mundial de Clubs ali pouco antes de entrar em campo. queria ouvir do PVC e do Ale também agora sobre essa parte do Diniz falar que vai manter o estilo dele, dele Fluminense e dele Fernando Diniz, para essa final, mesmo contra o Manchester City. Quer dizer, não vai ir contra as suas convicções, tinha um debate, pelo menos aqui na nossa imprensa, sobre, pô, será que o Diniz vai para cima com o Fluminense do City, vai de peito aberto, até recuperar uma declaração do Felipe Luiz, agora aposentado, da época que ele jogava no Atlético de Madrid, prévio ao Mundial, Santos e Barcelona. E o Felipe Luiz diz, se for de peito aberto, vai levar de cinco. E o Santos tomou de quatro, do Barcelona, do Guardiola, que era um dos maiores times da esporte. Mas não foi de peito aberto. Sim. Mas não foi de peito aberto. O município foi com três zagueiros, surpreendentemente, porque não era um... Nunca tinha usado aquela formação, inclusive, naquela linha de quatro, como Bruno Rodrigo. O problema não foi ser o peito aberto, foi que ele inventou um esquema para a final ali. Pois é. Mas foi mais ou menos por aí, Alê? O Diniz fala em manter o estilo do Fluminense, não vai mudar. É, ele falou de manter o estilo e de correções em relação ao que ele viu quanto ao Arle. E aí depois ele fala que o City vai enfrentar um Fluminense que vai a campo mantendo as suas convicções. Então, vamos ver. Eu, infelizmente, como aqui a gente está um pouquinho distante do local de treino, para a gente não perder a coletiva do Guardiola, não fui lá nos 15 minutos abertos à imprensa para a imagem, não sei se lá, de repente, teve alguma dica dessa escalação diante do que a gente acompanha do Diniz. Eu acredito que não, que tenha sido só um aquecimento, mas a gente vai ficar de olho, vai tentar descobrir o que aconteceu lá. A gente ficou por aqui, mas ele falou isso, de um Fluminense que mantém suas tradições, suas convicções, convicções, é o que é que se fala. E depois ali ele falou em manter o estilo de correções, que aí ele admite que ele viu correções, que ele tem que fazer correções táticas que ele viu contra o Alar ali naqueles três pontos que ele considerou que o Fluminense errou. E ainda em cima disso, depois eu quero ver o PVC analisando, o Guardiola foi um tom mais polido em relação ao Fluminense, ele já tinha dado algumas declarações de admiração ao futebol brasileiro, mas como é que foi o tom dele nessa entrevista de hoje? Não, é, não, ele começou já elogiando o Fluminense porque perguntaram para ele também sobre essa questão do time veterano e tudo mais, e ele já começou fazendo elogios, falando que sabe o que o Fluminense é capaz, e aí novamente, ele falando sobre uma escola da brasileira, que o Fluminense resgata um futebol brasileiro que ele, o Guardiola, considerou parecido, que faz lembrar o que ele admirava quando criança nas décadas de 70 e 80, e aí depois ele até falou sobre 82, mais incisivamente sobre aquela Copa do Mundo, então ele foi, teve um tom, aí ele citou Marcelo, Felipe Melo, Martinelli e André, e aí acaba tendo até esse contraponto, dois mais experientes e dois crias da base ali de Xerém, então ele foi um tom bem, como você falou, polido, elogioso ao trabalho do Fluminense, disse que sabe o que pode esperar, então, e depois, numa outra pergunta, não citando o Fluminense diretamente, mas quando ele fala sobre a importância do Mundial, ele falou, ganhar a Libertadores, e ganhar a Champions League é muito difícil, sabe assim, para estar aqui é muito difícil, então, ele quis dizer que assim, porque a pergunta foi sobre o Manchester, ele fala ali sobre ganhar a Libertadores ser difícil, e ele faz um comparativo, então assim, com a Champions League, estar aqui é muito difícil, então para o Fluminense estar aqui, vencer uma competição que realmente é difícil, assim como o City, então ele elogiou bastante, e disse saber o que pode enfrentar amanhã. O Rodrigo, e para você alguma curiosidade do Alê com esse cenário cinematográfico aí atrás dele? É, parece os estádios da Copa, né? Tem alguns estádios lá do Catar que eram parecidos com esse estádio aí de Jeddah. Não, esse estádio é bem bonito, e tem uma acústica bizarra, só uma curiosidade rapidinha, a acústica daqui é bem boa, né? É assim, aí é o Rei Abdullah, e em Riach é o Rei Fadi, também é um estádio todo dourado, com torneiras douradas, o Rei Fadi eu estive lá em 97, e o Rei de Jeddah eu nunca estive. E eles costumam usar essa temática árabe, né? Em volta, também tinha um estádio da Copa que era todo, ele era mais quadradão e não redondo, mas também tinha essa, é, arabescos, né? Que são muito bonitos, eu só tive a oportunidade de ver nas mesquitas da Europa, mas enfim, eles são bem bonitos. O que eu ia perguntar, Alê, é que assim, o PVC tem razão, vai mudar o estilo do Fluminense e tal, mas a marcação, será que vai ser lá no alto? Porque o Ural, a Reds, começou marcando, tentando marcar o City em cima, tomou até umas bolas ali, depois recuou muito, e aí ficou com a bunda na parede, né? Como a gente chama, e aí conseguiu segurar um tempo pro placar, mas no final, no segundo tempo, quando eles saíram de fato, que eles tomaram o primeiro gol, aí foi um passeio, um monte de chances do City, né? Então eu não sei, eu não tenho dúvida que o Diniz vai tentar jogar a bola, mas se ele vai marcar pressão, o City tentar marcar pressão lá em cima? Ele não falou especificamente sobre marcar pressão amanhã, mas teve um momento, foi até uma pergunta de um jornalista árabe, é o Felipe Melo, e durante a pergunta, ele citou o que ele considerou erros defensivos do Fluminense contra o Árabe, aí o Felipe Melo respondeu, porque na verdade a pergunta era pro Diniz, aí o Felipe Melo pediu uma palavra ali e falou, pô, ainda falou brincando, rindo, pô, erros defensivos você me quebra, assim você me quebra, aí falou em português, mas eles têm a tradução, e aí depois o Diniz falou que concordava com o Felipe Melo, que a linha de defesa foi muito boa, mas que a gente tem que rever o nosso conceito do que é defesa, do que seria sistema defensivo e não apenas ali aquela linha. Então, assim, diante dessa resposta, acho que o Diniz dá o entender de que pode sim, talvez, começar pelo menos assim, porque ele diz que ele considerou muito, ele fez elogios ao Felipe Melo e à defesa contra o Arley, e aí nesse momento que ele fala, que a gente tem que ver que no futebol de hoje, tudo mais, não é, a defesa não é simplesmente os quatro ali atrás e o volante, que o sistema defensivo é muito maior que isso. Então, assim, vamos ver amanhã se de fato todo mundo, como é o sistema do Diniz, vai fazer essa marcação. Ale, antes de liberar uma última informação que você trouxe junto com o Igor Siqueira sobre o Fluminense se aproximar da Comembol para tentar falar sobre o Mundial de 52, explica um pouco para a gente esse bastidor. É, Comembol e FIFA, né? Aqui a gente está num evento FIFA, então é lógico que tem toda uma representatividade. O Fluminense já entregou um kit sobre essa competição, a Copa Rio de 52, a alguns membros da FIFA, está vendo se consegue uma agenda com o Infantino, mas oficialmente o Fluminense não considera isso como um pleito, mas é claro que, assim, é uma oportunidade de você estreitar laços com a instituição. Então, com uma instituição que pode, depois, definir alguma coisa sobre essa competição. Então, assim, oficialmente, o Fluminense considerou como uma gentileza a entrega desses kits, teve algumas conversas com a FIFA que foi entregue, o próprio Mário Bittencourt, presidente do Fluminense, publicou, esse kit com o Alemão Bittencourt, no Instagram. Então, assim, é uma competição que, de fato, o Fluminense não considera como algo oficial, um pleito oficial, mas está aproveitando para estreitar laços e, por que não, mostrar aí um pouco mais sobre esse torneio. Que, inclusive, também o Fluminense... Isso. Se você conseguir subir um pouquinho a foto, você vai ver o que está escrito no livro. que é... Campeão Mundial Copa Rio 1952. É. Isso. Isso é um kit para o Fluminense. Isso, isso. É o presidente da Comebol, Fernando Bramiris, ao lado do presidente do Fluminense, Mário Bittencourt. Isso. Essa foto foi publicada e, aí, aqui, assim, em relação à FIFA, já teve alguns encontros, eles estão tentando uma agenda com o presidente também. E aí, é aquilo, né? A gente sabe que, nos bastidores aqui, a conversa de que, ah, não, não é nada de oficial, mas é uma gentileza, mas é claro que você estar numa competição FIFA ajuda a estreitar esses laços e, por que não, plantar essa semente aí, de repente, e até uma... O Palmeiras também, né? Já tentou esse pleito em relação a 51. Então, é uma competição que o Fluminense tenta estreitar esses laços. Deixa eu colocar uma informação aqui. Talvez o Alexandre tenha que ir embora. Eu não sei se ele tem que sair para fazer o treino, enfim. Eu queria colocar uma informação em relação à aproximação do Fluminense e a oposição do Palmeiras sobre isso. eu vou colocar o Fluminense. E aí, eu vou colocar o Fluminense.